Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gadon Desconhecido. Hoje vamos ver os felinos mais perigosos do mundo. Então, sem mais delongas, bora! Sussuarana, também chamada de puma, onça parda, onça vermelha, leão baio, leão da montanha e pantera, esses felinos são nativos das Américas. Uma curiosidade sobre eles é que suas caçadas são quase sempre marcadas por emboscadas. Aliás, é muito comum encontrar as sussuaranas no alto de árvores. Ela pode chegar até 155 centímetros de comprimento sem a cauda e pesando até 72 quilos, com um porte semelhante à do leopardo, sendo o segundo maior felino das Américas. Guepardo Típico das savanas africanas, o guepardo, ou chita, como também é chamado, é considerado um dos felinos mais rápidos do mundo. Com seu porte esbelto e proporções aerodinâmicas, ele consegue alcançar 100 quilômetros por hora em disparada. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, eles não correm grandes distâncias. Eles também são mais fracos que outros felinos, que vivem na mesma região, como os leões e até mesmo as hienas, e não costumam entrar em brigas por alimento com eles. Leopardo da neve O quarto maior do mundo entre os felinos são os leopardos da neve. Típicos da Ásia Central, esses felinos de pelo cinza e manchas negras têm hábitos solitários e correm risco de extinção desde 1986. Distribui-se principalmente pelo Tibete, Nepal, Índia, Paquistão, Quenguistão, Tajiquistão, Butão e o oeste da China. Pouco se sabe a respeito desse animal, que é arredio e solitário, sendo raramente visto pelos seres humanos. Em razão disso, os nativos da região chamam-no de gato fantasma. Casos de ataques ao humano são quase desconhecidos, por se tratar de uma espécie muito esquiva. Onça-pintada O continente americano, por sua vez, conta com um dos maiores felinos do mundo, o terceiro, aliás, a onça-pintada. Ela é encontrada desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina e, é claro, no Brasil, em especial nas regiões do Pantanal, da Amazônia e do Cerrado. Contudo, mesmo estando atrás do leão, quanto ao porte, esse é um dos felinos mais mortais do mundo. A mandíbula da onça-pintada é tão forte que é capaz de quebrar até mesmo cascos de tartarugas. Sua mordida, inclusive, é considerada mais poderosa do que a do leão. Lince ibérico Típicos da Península Ibérica, os linces são considerados os felinos mais ameaçados de extinção no mundo. E apesar da aparência fofinha e desajeitada, por causa da cabeça menor que o corpo, eles contam com membros robustos e com uma unha mortal, que eles podem recolher completamente quando querem. Assim, o território onde vivem combina regiões cheias de arbustos, que permite que eles se abriguem, mesclando também com grandes clareiras, o que dá a eles a chance de conseguir alimento. Leopardo Leopardos são animais mamíferos encontrados na Ásia e África, e que se destacam pela presença de manchas em sua pelagem, que lembram muito a onça-pintada. Esses animais são carnívoros e são capazes de capturar presas grandes, como antílopes. São rápidos e apresentam uma ótima audição e visão. Os leopardos apresentam cerca de 2 metros de comprimento e podem pesar até 90 quilos. Os machos tendem a ser maiores que as fêmeas. Além disso, os leopardos que vivem em savanas e florestas, são consideravelmente maiores do que aqueles que sobrevivem em montanhas e desertos. Leão Extremamente dominantes, agressivos e determinados, os leões fazem juiz ao título de rei da selva. Atualmente, eles são encontrados na África Subsaariana e na Ásia, com apenas uma população já em risco de extinção na Índia. Conforme historiadores, há aproximadamente 10 mil anos, eles eram a espécie de mamífero terrestre mais difundida sobre a Terra, logo depois dos humanos. A maior parte deles se concentrava na África, mas também estava bastante presente em outros territórios, como a Eurásia e a América. Os leões, aliás, são os segundo maiores felinos do mundo. Tigre Embora os leões tenham a fama de reis, os tigres são bem mais imponentes, além de serem os maiores felinos do mundo. O problema é que, aparentemente, eles perderam em relação aos níveis de agressividade. Mas, claro, isso está longe de significar que eles são dóceis. Comparados aos leões, por exemplo, eles são mais legais entre si. Por exemplo, se dois tigres se encontrarem em uma caçada, ao invés de lutarem até a morte como os leões, eles dividem a presa. Se um grupo, mesmo sendo uma situação bem rara, eles permitem que os filhotes e as fêmeas se alimentam primeiro. Coisa que os leões não fazem. Os tigres são típicos da Ásia, especialmente de territórios como a Rússia, da China, do Camboja, do Laos, bem como da Malásia, de Mianmar, da Tailândia, da Índia, de Bangladesh e do Vietnã. Entretanto, três espécies já não existem mais. Tigre de Bali, Tigre de Java e o Tigre de Cáspio. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores no canal Ligado no Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau!